Fique ligado, Brimstone, volta já! Após ser derrotado, Zero é persuadido por duas mulheres estranhas a se tornar mais poderosas. Brotando das suas entranhas, um guerreiro ninja muito cruel. E nossos heróis terão que encará-lo no Mortal Kombat! No próximo domingo, no canal da Warner, a melhor maneira de viver a vida.